Olá, amigos do canal Priap, sou o Dr. Wagner Reiter, médico urologista, e hoje eu queria falar sobre um assunto na esteira do Covid-19, que é a respeito das vacinas. Vacinas e antibióticos foram dois grandes avanços na medicina. Duas coisas que permitiram que a humanidade crescesse muito, com muita qualidade de vida. Porque conseguiu-se tratar doenças que matavam ou sequelavam demais as pessoas. Então não tenho dúvida que vacinas e antibióticos estão entre os grandes avanços da área médica. Com isso, nós permitimos que as pessoas vivessem mais e melhor. E há um aumento grande no número da população graças a esses avanços. Quando falamos de vacinas, nós estamos falando de doenças milenares, doenças que acompanham a humanidade há milênios. Por exemplo, a varíola. Existe a múmia no Egito, de Ramsés V, com marcas sugestivas de que ele tenha morrido de varíola. Então, estamos falando de doenças que acompanham a humanidade desde sempre. Varíola, paralisia infantil, febre amarela, febre tifoide, sarampo, catapora, cachumba, a raiva que acomete nossos animais em estimação e que pode ser fatal para seres humanos. Então, a vacinação foi uma coisa fantástica, que permitiu que crianças não morressem, que crianças não ficassem sequeladas e que pudessem atingir a vida adulta. Então, não tenho dúvida que vacina é uma coisa muito boa. E doenças virais não tem um tratamento específico, não tem um remédio que seja específico para vírus. Muito poucos. Estamos vendo isso hoje, com essa história do Covid. Não tem um remédio que seja eficaz para aquele vírus, assim como acontece com os antibióticos. O antibiótico é destinado a determinada classe de bactérias. Mas, com os vírus, a gente não tem bem isso. Mas, as vacinas, elas fazem esse efeito. E como é que funciona uma vacina? Isso é muito importante de entender. Nós pegamos um vírus e esse vírus, ou ele é atenuado, quer dizer, você tira a força, a capacidade do vírus causar a doença e transforma ele num vírus mais bonzinho, num vírus menos maléfico, e esse vírus menos maléfico é injetado nas pessoas. Quando se faz isso, o organismo vai reconhecer aquele vírus como um agente agressor, mas sem a capacidade de infectar e vai produzir defesas contra esse vírus. Outra forma de produzir vacinas é não pegando o vírus inteiro, mas determinados pedaços desse vírus, setores do vírus, em que o organismo consegue identificar aquele setor como sendo o setor que ele deve atacar do vírus. E aquilo lá é como se fosse recortado do vírus e jogado dentro do ser humano. E a partir daquele momento, o nosso organismo identifica aquela parte como um agente agressor e produz anticorpos contra aquela parte especificamente. Quando o nosso organismo entra em contato com esse agente agressor, seja ele um vírus atenuado, seja ele uma partícula viral, ou quando nós temos a doença mesmo, aquela doença que atingiu a pessoa, o nosso organismo vai identificar aquilo como um agente agressor. No início, ele vai lançar mão de anticorpos genéricos, que é um anticorpo chamado IgM. Tem um vírus no canal sobre isso, explicando. E isso vai dar tempo do organismo começar a produzir anticorpos específicos contra aquela parte do vírus, aquela parte mais danosa, aquela parte mais suscetível do vírus a ser atacado. E vai produzir os anticorpos específicos, que são os anticorpos da classe IgG, a imunoglobulina G. Depois disso, o nosso organismo guarda essa informação. Isso fica guardado dentro de células de defesa, de linfócitos, que são células que vão armazenar aquela informação, como se fosse uma biblioteca. E aí ele vai falar assim, ok, isso está guardado aqui. Se um dia você receber novamente aquele vírus, tiver contato com aquele vírus, o seu organismo não vai precisar fazer todo aquele processo de produzir novamente aquela imunoglobulina, aquele anticorpo de defesa. Ele já vai saber que existe um anticorpo específico contra aquilo. Então eu vou dar um exemplo. Você toma uma vacina para o sarampo. O teu organismo vai identificar aquilo como um agente agressor e vai produzir anticorpos contra o vírus do sarampo. Você não teve a doença sarampo. Você teve um estímulo para o seu organismo produzir anticorpos contra a doença sarampo. Se você entrar em contato com o vírus do sarampo, o vírus real, o seu organismo vai identificar aquele vírus como um agente agressor e vai lançar mão daquelas imunoglobulinas que já foram fabricadas lá atrás e que estão armazenadas a informação, não o estoque de imunoglobulina, mas a informação está armazenada e o seu organismo vai começar a produzir esses anticorpos de uma maneira rápida e eficaz e vai bloquear esse vírus e não vai permitir que ele vá para frente. Então você não vai desenvolver a doença sarampo. A melhor imunidade que tem é a imunidade adquirida naturalmente. Ou seja, a pessoa teve a doença e o seu organismo lançou mão de todas as defesas para produzir anticorpos contra aquela doença. Essa é a melhor imunidade que tem, onde o seu corpo teve que trabalhar para resolver isso. A imunidade adquirida através de vacinas pode ser temporária ou permanente. Uma imunidade temporária, por exemplo, é da febre amarela. Você toma uma vacina e ela tem uma validade por em torno de 10 anos. A partir daí já não há garantia de que pode haver defesa contra a febre amarela. Você tem que renovar a vacina. Uma imunidade adquirida naturalmente, por exemplo, é do sarampo, da cachumba. Se a pessoa teve a doença, ela não vai ter novamente. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar com isso na história do Covid. Covid é uma doença muito nova. Nós temos esse vírus, especificamente esse Covid-19. Covid já tem, a gente já sabe que roda dentro da humanidade desde 1930. Mas esse especificamente é uma doença muito nova. Ele está aí há quanto tempo? 10 meses? Então, nós não sabemos nada a respeito desse vírus. Nós não sabemos como ele vai se comportar. O que vai acontecer no ano que vem com essa pandemia? Será que esses vírus vão continuar existindo? Será que as pessoas que adquiriram imunidade naturalmente não vão servir de barreira para a propagação desse vírus, evitando uma nova epidemia mundial? O que vai acontecer? As pessoas que tiveram a doença e desenvolveram a sua imunidade natural, que nós sabemos que é a melhor imunidade que tem, não vão precisar tomar vacina. Elas já estão imunizadas. Então, elas não têm que ser vacinadas. Vão ser vacinadas para quê? Se a pessoa já teve cachumba, ela não precisa ser vacinada de cachumba. Se a pessoa já teve sarampo, ela não precisa ser vacinada de sarampo. Então, a imunidade natural é a melhor imunidade que tem. Vacinar? Para quê? E a pessoa que não teve, ela deve tomar a vacina? Nós não sabemos ainda. Nós não sabemos qual vai ser o comportamento dessa doença no futuro. E se ela deixar de existir? Há necessidade de vacinar todo mundo? Ah, mas é uma doença que mata. Sim, é uma doença que mata. É uma doença perigosa. É uma doença que tem que ter tratamento precoce para evitar que a pessoa vá parar em uma UTI. Se a pessoa for para a UTI, é porque ela não teve um tratamento adequadamente, precocemente. Então, nós temos que evitar isso. Trate precocemente as pessoas para evitar que elas tenham um desfecho desfavorável. Agora, vacinar todo mundo? Sinceramente, eu não vejo isso com muito bons olhos. Pelo simples motivo que a gente não sabe nada da doença. A gente não sabe qual vai ser o comportamento dessa doença. Se é uma doença que vai ter uma passagem, fugaz, um ano e pronto. Ou se é uma doença que veio para ficar. Se for uma doença que vai se repetir e vai continuar fazendo vítimas e progredindo, justifica a vacinação. Mas se for uma doença que vai desaparecer, não sei se justifica. Tem um outro questionamento com relação à vacina e à imunidade que é importante de saber. Eu vou usar como exemplo a dengue. A gente sabe que na dengue existem quatro sorotipos, quer dizer, quatro vírus diferentes da dengue. Quem teve dengue com um determinado vírus, por exemplo, do tipo 1, ela cria imunidade para aquele vírus do tipo 1. Se ela tiver uma nova dengue com o vírus do tipo 4, por exemplo, ela vai criar imunidade para o vírus do tipo 4. Tudo bem, se ela não teve nenhum problema mais sério da doença, ela vai passar e vai estar com esses anticorpos feitos, fabricados. Só que se ela for reinfectada pelo mesmo vírus, por exemplo, ela teve o tipo 1 e for reinfectada novamente com o vírus do tipo 1, existe uma grande possibilidade de ela desenvolver a dengue hemorrágica, que é a forma grave da doença. E a pessoa pode morrer. Inclusive, hoje, já não se recomenda a vacinação de pacientes contra a dengue por causa desse risco. Porque a pessoa pode desenvolver a forma grave da doença se ela for infectada novamente. Então, isso acontece por quê? Porque o organismo identifica aquele agente agressor e a reação imunológica do corpo é tão exacerbada, é tão além da conta, que essa reação imunológica é que mata a pessoa, que causa toda aquela cascata de problemas, como sangramento, com coagulação dentro dos vasos sanguíneos, enfim. A pessoa vai ter um problema sério de dengue hemorrágica se ela for infectada pelo novo vírus, pelo mesmo vírus. O que eu quero colocar é a seguinte questão. Então, quem já teve a Covid-19 ou quem for vacinado por essa Covid-19, se tiver contato novamente com o vírus, o que vai acontecer? Alguém sabe? Eu não sei. E acho que ninguém sabe. Nós ainda não temos tempo para saber essa informação. E se você sair vacinando todo mundo, você não pode colocar mais pessoas em risco se elas tiverem contato com o vírus novamente numa nova fase da doença? Então, tudo isso é para se pensar. Cada um deve fazer o que acha melhor. Se você acha que deve ser vacinado, ok, tome a sua vacina. Agora tem que saber que existem riscos também com a vacina, que não é uma coisa isenta de risco e que ninguém sabe o que vai acontecer, de fato. Por quê? Porque não teve tempo para saber. Tem coisas que só o crivo do tempo é que vai dizer se é bom ou ruim. E nessa doença, com 10 meses, a gente não está sabendo muitas coisas sobre ela ainda não. É verdade que avançou muito os assuntos médicos, os diagnósticos, os exames, até no tratamento. Agora, tem coisas que só vai vir com o tempo. Qual vai ser a cronicidade da doença, se vai ter algum problema crônico ou não, se vai ter um problema de reinfecção ou não, e se a vacina vai funcionar ou não. E para aquelas pessoas que já tiveram a doença, essa vacina não tem sentido, porque a pessoa já teve a doença. A vacina tem sentido naquela pessoa que não teve. E como saber se já teve ou não? Não tem exames para todos. Então, são questionamentos que eu quero deixar para vocês aqui. Esse vídeo tem um tanto de informação, mas tem um tanto de questionamento. E vale para todos pensarem. Sou o Dr. Wagner Heiter, médico da Clínica Priegos. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no meu canal e nos vemos no próximo vídeo. Até lá.